A garota é fofura, tô me sentando nega que eu vi É só ouvir, eu a vi de perto e faço dizer pois sentir É só ouvir, a garota é fofura, tô me sentando nega que eu vi É só ouvir, eu a vi de perto e faço dizer pois sentir É só ouvir, som me desmuiar, a batata e o maná, tô no mel de abelha E tudo pode adoçar, como uma rapadura feita lá no cariri Pego essa criatura se diz, é só ouvir, pego essa criatura se diz É só ouvir, som me, som me desmuiar, som me, som me, som me desmuiar A garota é fofura, tô me sentando nega que eu vi É só ouvir, eu a vi de perto e faço dizer pois sentir É só ouvir, som me desmuiar, a garota é fofura, tô no mel de abelha que eu vi É só ouvir, eu a vi de perto e faço dizer pois sentir É só ouvir, som me desmuiar, a batata e o maná, tô no mel de abelha E tudo pode adoçar, como uma rapadura feita lá no cariri Quando essa criatura se diz, é só ouvir, vendo essa criatura se diz, é só ouvir É só ouvir, som me, som me desmuiar, som me, som me desmuiar Som me, som me desmuiar, som me, som me desmuiar Som me, som me desmuiar, som me desmuiar